Sem perder tempo, vamos para a nossa agenda de eventos. E a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc, por meio do Comitê da Indústria de Defesa de Santa Catarina, realizará a segunda edição da SC Expo Defense. Inovação e tecnologia de ponta que vai surpreender você. Um evento único, onde o seu produto e a sua marca terão destaque nacional e internacional. Oportunidade para conhecer ainda mais sobre as demandas do mercado e os seus desafios, além de acessar o que há de mais moderno na área da defesa. Não perca essa oportunidade e participe da segunda edição da SC Expo Defense, que será realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2022, na Base Aérea de Florianópolis. Santa Catarina te espera para a Feira de Tecnologias e Produtos de Defesa. Não esqueça, SC Defense, Feira de Tecnologias e Produtos de Defesa, será realizada nos dias 19 e 20 de maio, na Base Aérea de Florianópolis, em Santa Catarina. O maior evento sobre segurança pública da América Latina está de volta para a sua edição 2022. Durante os dias 22, 23 e 24 de março, Florianópolis se tornará o epicentro nacional do conhecimento bélico e tático, com a presença confirmada de grandes nomes mundiais do tema. Para maiores informações, acesse o site copainternacional.com. E Aeronáutica está disponibilizando 764 vagas com inscrições para este mês de janeiro. O processo seletivo para a convocação e incorporação de profissionais é de nível médio, com vistas à prestação do serviço militar voluntário. Acesse agora mesmo defesaneus.com.br e saiba mais sobre como realizar as inscrições. E a Marinha do Brasil iniciou nesta segunda-feira, 17 de janeiro, as inscrições para o concurso da Escola Naval. Foram disponibilizadas 20 vagas de ensino médio, sendo 12 para mulheres e 8 para homens. E o período de inscrição, que começou nesta segunda-feira, terá seu término no dia 13 de fevereiro. Para maiores informações, acesse defesaneus.com.br. A Amazul promoverá concursos com 140 vagas de nível médio e superior. O edital está sendo elaborado pela banca organizadora, a Selecom, e será publicado em breve para início das inscrições. Fique de olho em nosso informativo aqui no YouTube ou em nosso site defesaneus.com.br. Eu gostaria de deixar um recado para você que completa 18 anos agora, em 2022. O alistamento militar é obrigatório. Vamos conferir um vídeo que vai explicar para você, passo a passo, como fazer esse alistamento e sobre as suas obrigações. Todo ano, aproximadamente 1 milhão e meio de jovens que completam 18 anos devem realizar o alistamento militar obrigatório. Deste montante, as Forças Armadas incorporam em torno de 80 mil jovens. Se você parar para pensar, apenas 5% irão servir. Isso significa que, na verdade, há mais conscritos do que vagas. Estatisticamente, desse universo, infelizmente muito poucos poderão incorporar. Porém, independentemente disso, todo jovem brasileiro, no ano que completar 18 anos, precisa se alistar. No artigo 143 da Constituição Federal de 88, diz que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. E hoje, o não cumprimento da lei pode gerar algumas consequências, que além da multa, quem não se alistar no prazo, fica impossibilitado de obter ou renovar passaporte, assumir qualquer trabalho formal, assumir cargo público, receber qualquer prêmio público, além de não poder ingressar em qualquer estabelecimento de ensino ou receber o diploma. Já pensou? Peraí, mas eu fiz 18 anos e quero muito servir. Pois então, acesse a página alistamento.eb.mil.br ou vá até a junta de serviço militar mais próxima. O prazo é até 30 de junho. O importante é não deixar de cumprir com os seus direitos e deveres como cidadão. Epa, mas peraí, e se eu não for chamado? Aí você pode participar ou tentar as outras opções de ingresso, os processos seletivos e escola militares. Você é sempre bem-vindo a fazer parte das forças que defendem a sua nação. E não esqueça de acessar o site alistamento.eb.mil.br Está bem aqui, ó, alistamento.eb.mil.br Lá tem todas as informações de como se alistar, a documentação, tudo o que você precisa para fazer sem complicação. Acesse e não perca o seu ano, hein? Vamos lá! Acesse e não perca o seu ano, hein?